Olá, aqui é Flávia Bento do canal Flávia Bento Ateliê. Quem não é inscrito, já se inscreve no canal. E hoje vamos fazer pérola, maiondas com resina epóxi. Essas lantejoulas que eu estou mostrando a vocês, foi esse que parece uma areia da praia. Essas lantejoulas eu já tenho há muito, muito tempo. Elas já estavam sem brilho, eu não ia utilizar mais elas, então eu vi uma pessoa passando no... Passando no liquidificador e ficava tipo glitter, né? Só que aí não ficou, mas eu falei, eu vou guardar porque parece muito com areia e eu vou precisar dela. Então, chegou o momento de usá-las e vai ficar super lindo. Colocar azul, azul puro, azul com branco e nude, porque esse nude representa muito a areia da praia. Mexer bem devagarzinho pra não ficar bolhas, né? Nessa etapa não ficar bolhas. Sempre um pelinho, algum cisquinho e a gente já vai tirando pra não ter que tirar depois, né? Quando tiver dentro da peça, mas caso caia também dentro da peça, mó tranquila, a gente tira. Retiramos... Retiramos... Vamos começar a colocar dentro dessa concha... Uma suposta areia de praia, muito, muito linda. Vocês sabem, né? Como se forma a ostra dentro da concha. Vou deixar escrito aqui pra vocês. Pra não cobrir tudo que eu tô fazendo, eu deixei um pouco curtinho. A gente se certifica que pegou toda a resina ali, né? Tá a areia tá totalmente com resina. Coloca a pérola dentro, aperta um pouquinho. Pra ela não ficar em cima, mas ficar um pouquinho afundada dentro da concha. Olha, mais um pouquinho... Pronto... Olha, que lindos! Essas pérolas estão muito lindas. Eu mostrei a vocês no vídeo, eu tava recepcionando vocês, mas vocês veem que minhas pérolas não têm furos. É opcional, é melhor sem furo, né? Porque não fica furo em nenhum dos lados. Então, essas pérolas aí, eu encontrei elas sem nenhum furo. Elas não têm nenhum furo. Tem as que têm furo e elas não têm nenhum furo. E tem branca e tem essa mais perolado. As pérolas são formadas de acordo com a cor da agressão, da sujeirinha que entra dentro da ostra. Pra ela começar a formar camadas de pérolas. Então, ela pode ser branca, nude, preta, né? Que é a mais rara. Perolada mesmo. Tem diversas cores. Eu achei essa super linda. Colocar um pouquinho, um trisquinho de nada de perolado no meu azul. Pra o meu mar ficar com azul bem perolado. Pra o meu mar ficar com azul bem. Vou deixar todos os três descansando aí pra ficar a ponto de domínio ou passando de ponto de domínio. Quando ela ficar mais gelatinosa, aqui eu vou colocar dentro da minha outra concha. Esse azulzinho aí parecendo vidro, parecendo um mar. Só que bem claro e bem calmo, ó. Tá vendo? Parecendo o fundo do mar, assim, bem clarinho em águas rasas. Isso daí é um verniz. Vou usar o verniz pra selar essa madeira aqui. Eu vou usar essa madeira pra fazer um experimento. Mas vou fazer aqui com vocês, enquanto eu tô gravando. Como ela vai ficar na câmera do celular. Eu também vou fazer um anelo, umas ondas. Pra depois tentar um corte. Porque também vamos fazer tábua de cortes. Não sei se gravo essa semana, se gravo na próxima. Tenho algumas encomendas pra entregar. O vídeo já está pronto faz quase uma semana e eu não tive tempo de editar ele. Mas hoje vai dar super certo. Vai ter alguns barulhos, meu filho vai vir. Mas vai dar pra editar ele nesse horário. Colocar umas estrelinhas do mar douradinho pra ficar mais lindo ainda. Lembrando, ó lá, ó. Minha areia e minha água do mar tá como? É esperando. Quanto mais tempo ela ficar ali, melhor. Por quê? Porque o mar em ondas se faz com resina de alta viscosidade. De média a alta. O ideal é a alta viscosidade pra se fazer o mar em ondas com resina. Só que nós artesãs de biojoias, de joias, de itens mais pequenos. Sempre usamos a resina epóxi de baixa viscosidade. Por quê? Porque ela é mais fácil de entrar. São menos bolhas que temos que tirar. Que temos que estourar. Que temos que tirar. Então, a resina de baixa viscosidade, ela entra melhor. Ela grava melhor o desenho que a gente quer. Ela entra melhor dentro do nosso molde. E ela faz menos bolhas. Já, ó, como já tá indo pra gelatina, uma gelatina mais grossinha. Tá vendo? Então, a resina de alta viscosidade, ela faz aquele mundo de bolhas. E aquele mundo de bolhas é ideal pra onda do mar. Olha como ficou lindo. Vendo a ostra por dentro. Esperamos, esperamos, esperamos. Coloquei essa azul aí agora. Não foi a decisão mais sensata que eu tomei. Mas como eu tenho um pouquinho de ansiedade, eu fiz isso. Não era pra ter feito. O ideal é que seja colocado todos juntos de uma vez. Coloca um, coloca outro, coloca outro. Por assim, eles se misturarem, se assentarem, ficar bom. Mas coloquei. O hábito de usar o isqueiro, não usem, gente. Esqueci e usei, mas não. Quanto mais você usar o isqueiro, mais a resina, ela vai voltar. Pra baixa viscosidade, né? Como eu já tô deixando ela no ponto de média viscosidade aí. Mais durinha. Então, com o isqueiro, ela vai voltar pra baixa viscosidade. Porque o calor faz com que ela fique mais diluída. Por mais que ela esteja já gelatinosa. Quando você acrescenta calor, ela vai ficar mais mole, mais diluída. O meu experimento... O meu azul vidro mar, né? Que eu chamo assim. Já está mais a ponto de domínio, mais gelatina. Então, vamos colocar na nossa pérola. Gente, vai ficar muito linda essa pérola. Olha só. Tchau. Vamos lá agora colocar o meio do mar, porque o mar vem no azul bem escuro, depois vai ficar no azul mais claro, e a terra. Isso depende do que tiver dentro do mar, as pedras, o céu, o que tiver o céu, que a água do mar mesmo é incolor, mas vamos fazer como nós vemos, na nossa ótica, na minha ótica é assim. Flávia, mas você pode fazer assim, assado? Posso, mas eu tô fazendo assim, eu quero mostrar a vocês como se faz assim, a trabalheira que dá fazer assim, dentro de uma ostra, numa peça pequena, mas dá pra fazer. Dá pra chamar a atenção de clientes, tá entendendo? Pra não ficar só em letra, 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 o tempo todo letra, não. Vamos fazer conchas, vamos fazer tábua de corte, já fizemos geodos, vamos fazer bancada, vamos fazer meda, vamos fazer muitas coisas. Quer sobreviver com artesanato de resina? Então vamos aprender muitas, muitas coisas. De quadros a peças, a tudo, gente. O que vocês acham que só chavete, só chavete, só chavete, só chaveiro, vai dar uma renda espetacular? De viajar, de conhecer outros lugares? É melhor se atentar e chamar a atenção em tudo, porque nós compramos o que a gente precisa, o que os nossos olhos gostam. Então se uma pessoa não gosta de uma letra, ela pode gostar de uma concha, do mar, né? Pode gostar de uma pérola, pode gostar de um pigente, de um cordão, de um anel diferente. Então tentem chamar a atenção, o público de vocês. Quando vocês verem que o público-alvo de vocês é aquele, então vocês ficam na zona de conforto, porque é muito bom também a zona de conforto. Mas enquanto não, vamos se aventurar, vamos mostrar. Gastando pouca resina. De novo, isqueiro, Flávia, para com isso. Esquece, a pessoa esquece, gente. O ideal é o de alta viscosidade. Como não temos, vamos fazer com baixa viscosidade mesmo. Mas ainda vou trazer um vídeo para vocês de mar e ondas com resina de alta viscosidade. Colocar a marinha na borda. Olha como fica lindo. Até assim, sem onda, é vendável, fica bonito, né? Porque o mar é muito lindo. Quem não quer ter o mar sempre pertinho de você? O mar é um calmante, gente. O mar é um energizador. Quando você olha o mar, já alinhou de energia. Olha como fica lindo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto